E aí galera, tranquilo? Beleza? Fala pessoal, tudo certinho? A gente aqui na Pardo vai apresentar agora pra vocês um projeto bem legal que começamos a fazer há poucos dias, né Edu? Coisinha diferente, hein? É, a gente sempre gosta de estar nos eventos aqui, automotivo aqui de Maringá e região e também a gente tem que ir pros lugares, levar peças, levar nossos equipamentos e a gente tava pensando em um carro legal pra fazer todo esse trabalho A gente precisa na verdade de um utilitário, né Gil? Que possa carregar os equipamentos, que a gente possa fazer a instalação lá no lugar Só que a questão é o seguinte, não só um utilitário, coisa que a gente pode se incomodar É uma coisa que vai dar dor de cabeça, porque a gente não consegue fazer o normal, né? O cara que gosta de carro não gosta de coisa normal, gosta de lasainha pra se incomodar de vez em quando E que que veio de ideia aí? E agora que entra a parte que a gente pegou um carrinho legal, bem peculiar aí E pra gente fazer todo esse trabalho e também ser um carro que a galera vai gostar Um carrinho assim que vai ter um... vai fazer um show car, né? Digamos assim Então vamos lá! Vocês já viram a Volkswagen Caddy? Coloca a foto aí pro pessoal ver, Jean Então, essa daqui é a VW Caddy Ela também é conhecida como VW Van Ela nada mais é do que o Polo Van Vocês estão vendo a foto aí agora, a comparação das duas O Polo é lá no ano 2000 e... 2001, se eu não me engano 2001 Então vou colocar a foto dos dois aí e vocês vão ver a comparação do Polo com a Caddy O interessante é que ela tem uma irmã gêmea, né, Du? Tem, tem sim A Caddy, ela tem a Ciat Inca, né? Que são as mesmas donas, né? A Volkswagen Ciat E a Ciat Inca, ela já vem com direção hidráulica de série, a Caddy não Então naqueles tempos ali de 98 até 2003, mais ou menos Ela tinha essa diferença e também a cor do para-choque da Ciat Inca era a mesma cor do veículo Então a gente está deixando a foto para vocês aí ver do Polo, da Caddy, da Inca E o nome dela é Caddy mesmo, não foi a gente que inventou não Ela é Caddy, é VW Van Caddy Isso Aqui está a foto do documento dela, olha lá, escrito Ciat Inca Porém, vocês veem que a frente é de Polo e na traseira dela está escrito Van, né? E lá na Gringa ela tem uma divisão, uma pé de corrida Tem, dá uma olhadinha no Instagram, tem vários projetos da Caddy, coisa diferenciada que aqui no Brasil não tem tanto Mas já tem umas Caddes diferenciadas E o que o Jean acabou de falar, é a Copa da Eurovan, que eles correm lá com as Caddes preparadas Ela tem uma gama bem grande de modificações que dá para fazer Exatamente E a gente como bons lasanheiros, a gente escolheu esse carro para ser o nosso carro aqui da loja Exatamente Cara, vai ficar muito legal, a gente tem um projeto muito da hora para ela, vocês vão acompanhar aí E vamos acompanhando, a gente vai lançando para vocês os vídeos E Instagram Vamos pegando, tanto a parte externa que a gente está fazendo, a parte de suspensão e também o motor Tem uma coisa legal, tem claridade legal no motor que a gente vai explicar para vocês mais para frente Exatamente Como eu ia dizendo, a gente está lá no Instagram, segue a gente, curte nossos vídeos no feed, no store e segue a gente também aqui no YouTube Que isso Vamos para a melhor parte do vídeo agora A melhor parte do vídeo começa agora Valeu Valeu Fala pessoal Agora a gente está indo para Araruna A gente está indo buscar agora uma Ked É um carrinho bem legal Vou mostrar para vocês daqui a pouco qual que é É a mais nova aquisição da Pardom Performance Vocês vão acompanhar agora a saga da Ked A transformação dela, a preparação dela É um projeto bem legal Vocês vão ver aí Bom pessoal, infelizmente não deu certo A gente foi até lá, viu a Ked Mas só que infelizmente ela não estava bem do jeito que o rapaz tinha conversado com a gente pelo Whats Não estava bem do jeito que a gente encontrou no LX Então a gente não comprou A gente resolveu não filmar lá, não mostrar ela, não mostrar nada Porque poderia constranger o dono dela Mas a gente está em busca Já tem outra no gatilho A gente está indo para lá agora Pegando a estrada aqui A gente já está indo para lá para ver essa outra aí Tomara que ela esteja exatamente como estão passando para a gente aí Aí a gente consegue comprar e dar continuidade a esse projeto Pelo menos a viagem não foi totalmente perdida Eu esqueci minha máscara no carro Pelo menos a gente vai comer agora Eu vou buscar minha máscara Eu esqueci minha máscara no carro A gente tem que acostumar com essa vida Como dizia eu, a viagem não foi totalmente perdida Então vamos comer alguma coisinha Só para entender qual vai ser a parte do vídeo Eu não sei Fala o que você quiser Qual o teu roteiro Não tem roteiro Bom, a gente já está aqui agora saindo Para ir lá ver a Ked Já entrar no Up aqui Olha o Du já está aqui dentro no Up Bom dia pessoal, beleza? E eu estou sem a máscara aqui Porque para gravar é muito ruim Gravar com a máscara Mas eu já estou colocando ela aqui Eu falei agora pouco para vocês Que a gente já está vindo ver uma em Londrina Que já estava no gatilho, né Du? Mas só que essa também não deu certo Já era Já era É um carro que vai rápido, né? Vê rapaz, como que vende fácil esse trem, cara? Vende fácil É um carro que a gente não conhecia tanto assim Aí quando começou a ver Procurava Quando ia entrar em contato Ah, já vendeu Já vendeu Mas agora a gente está saindo Hoje 17 de 8 de 2020 Estamos saindo para ir lá ver Outra Ked que apareceu Em Cascavel Cascavel Logo ali Logo ali Tem um tempão de chuva aí Acho que a gente vai pegar uma chuvinha na estrada Vamos pegar uma chuva com certeza Mas está beleza Minha piseira está pronta para isso Está aqui, ó Bora lá Só ir agora Bora Essa rua aqui É, ó Estou chegando já Chegando Bom, o GPS diz que é por aqui Direita Direita mesmo Olha lá Aqui Olha lá Que fera Olha que bonitinha, velho Inteirinha Olha as rodinhas Rapaz